O coronel ucraniano informou agora, dia 27, que a Ucrânia perderá a guerra antes do fim de 2024, caso não consiga... É, problema de recrutamento, Reginaldo, é um problema seríssimo, tudo é gente. Eu tava falando esses dias, Ricardo, pro pessoal, né, que eu fui S1 de diversos batalhões aí, e que o problema de pessoal é um problema seríssimo, cara, porque você não pega, você não forma aí o operador de morteiro, né, o comunicante, o cara do rádio, você não forma da noite pro dia não, gente, não é se chegar, pegar o... passou o paisano na rua, vem cá, toma aqui esse rádio, você vai operar, as coisas não são assim não, gente, não são dessa forma não. Olha só, só pra formar um infante, o infante é o combatente mais básico, né, os infantaria, pra você formar um infante, pra que ele não seja bucha de canhão lá na Ucrânia, você vai levar 12 semanas. Esse pessoal mais especializado, as tarefas mais simples, por exemplo, uma peça de artilharia, o M77, você tem lá o municiador, né, você tem o atirador, coisas mais simples, você leva ali mais um mês ou dois, um mês, né, mais quatro semanas, mas pras tarefas mais complexas da central de fogo, né, central de tiro, né, que é o que você comanda pra linha de fogo, cara, aquilo ali leva, ainda com os computadores pra explicar a mecânica da coisa, você vai levar ali mais 12 semanas. Então, pra você formar um artilheiro ou um operador do carro de combate, porque o operador, hoje em dia, o que que é? O carro, o carro, ele é quase todo automatizado. Mesmo esses carros que estão lá na Ucrânia, eles estão, normalmente você tem o motorista, né, o municiador, o atirador e o comandante do carro, esses são os carros mais antigos. Os carros atuais, né, motorista, atirador e comandante do carro. Pô, é rapidinho, são três caras, tudo é automatizado, e nisso aí você leva, pro básico da guarnição, você vai levar 18 semanas, né, pelo menos, pelo menos 18 semanas, 16 semanas, você, 12 da instrução básica, e aí você levaria mais 12 pra instruir o carro, 18 semanas, 18 a 24 semanas, pro cara sair ali, mais ou menos, pra você jogar ele na linha de frente. Isso é complicado. Aí se operar, o pessoal de engenharia, difícil, muito difícil, também é uma arma complicada. Comunicações ainda tem aquele negócio, que o cara tá operando agora, comunicações, Robson, tem aquela questão do pessoal, hoje em dia, é o pessoal da guerra eletrônica, né, que tá envolvido na guerra eletrônica. E, pô, levantamento de dados, é mais complicado ainda. Os exércitos hoje são muito tecnológicos, né? E também, Ricardo, nós temos um problema que é o seguinte, você tem aí o problema de, o cara sabia aproveitar o terreno, né, sabia aproveitar, fazer uma coberta, um abrigo, fazer uma coberta, fazer um abrigo, fazer a progressão no terreno, como é que ele progride, faz uma progressão desenfiada, aproveitando cotas aí, etc. É tudo isso, não é pura e simplesmente, gente, você chegar lá e atirar. É todo um trabalho, como você faz uma posição de tiro, né, os comandos por gesto, porque isso, por mais tecnológico que a guerra seja, não muda. Por mais tecnológico que seja, pessoal, vai acabar no seguinte, tudo, tudo acaba no seguinte, o cara com a baioneta pulando dentro do buraco pra matar o outro. Acaba nisso aí, o final é isso aqui, ó, ah, o B-52, a bomba, não sei o que, tá, tá, tudo bem, beleza. Final, final é o cara pulando na trincheira com o fuzil pra matar o outro. Se não fizer isso aí, a guerra não acaba. Então, e essas coisas, você leva tempo pra formar o cara. A Ucrânia não tá tendo esse tempo. Isso aqui é o que eu acho...